A menina chama chorando Sabia, estou esperando Sabia, responde Lá na chama chorando O que foi? O que foi? O que foi, filho? O pai está aqui, tá? O que foi? O que foi? O que foi? Ai... Eu já falho... Eu já falho, ninguém gostou de ver isso. Eu já falho! Eu já falho! mitigiti. A bola na bola, você não vai... A bola na bola, você não vai... Aboooom E aí E aí E aí E aí E aí E aí